MVH88B já tem um vídeo nesse canal mostrando um aparelho desse modelo sendo colocado uma placa de recepção Bluetooth só que nesse modelo aqui vou colocar a placa diferente já tem um lugar muito bom para colocar a placa aqui dá para fixar embaixo força da gravidade não vai fazer ela cair então só tem que descobrir agora positivo negativo alimentação a saída de som da placa na esquerda e na direita onde é que vai entrar aqui no conector no lugar da placa e assim tornar possível mais uma função para o MVH88B ficar com a função Bluetooth pela entrada auxiliar para ser possível enviar músicas e áudio do telefone para o aparelho sem amplificado no carro beleza vamos continuar então a plaquinha Bluetooth já com os fios soldados na saída de som o capacitor para servir de filtro aqui alimentação de 5 volts se bem que a alimentação vai ser a mesma do USB da placa e já é bem filtrado de fábrica mas para garantir um capacitor aqui enquanto vai ser essa configuração nesse aparelho é a maior molezinha aqui o terra do conector P2 da entrada auxiliar o canal right canal left a entrada de som do canal direito a entrada de som do canal esquerdo o terra da entrada de som para ligação para ligar na plaquinha e positivo e o USB e do lado negativo todas as conexões estão na mão só soldar e isso é por baixo da placa tá tem que tirar dois parafusos e virar a placa realizada as soldas dos fios que conectam na placa a placa já está com a tua face aqui para fixar no fundo do aparelho primeiro os primeiros testes ligando a alimentação do rádio a placa já de com no led que tá aguardando conexão aparelho aparelho colocado em auxiliar ligando o bluetooth do aparelho smartphone ele achou o hwbt vamos sincronizar a placa a placa já deu o anúncio nos alto-falantes que está conectada abre um aplicativo que execute arquivos mp3 dentro do aparelho o aparelho está meio lento que ficou ligado agora já é um aparelho antigo telefone celular com a geração android antigo executando a música dentro do aparelho a forma como o led pisca indica sem conexão com conexão se não tiver se desativado e aí e aí e aí e aí e aí tá aí o aparelho funcionando com conexão bluetooth para a entrada auxiliar mais dúvidas de como foi feito como realizei as soldas como desliguei o aparelho além desse vídeo tem outros no canal tem vídeo com esse aparelho no canal um aparelho igual a esse mas com outro tipo de placa a placa que não foi feito especificamente para colocar internamento e que não tem uma qualidade de som tão boa que pega ruído não precisou nenhum outro tipo de alteração pode ver que não tem ruído de fundo não vai precisar do conversor de cdc que é como se trabalhasse um isolador entre a fonte e a placa os 5 volts gerado pelo rádio já é suficientemente puro para não causar interferência no receptor ocorre algumas vezes e é necessário isolar alimentação a placa não nesse caso a alimentação a placa é cortada quando interrompido o fio ACC da energia se tirar a frente destacável do aparelho também para tudo de funcionar então esse é um resumo de uma instalação de placa bluetooth um aparelho mvh88b fabricado em 2017 que não tinha essa opção e agora tem ligando o mvh88b após a instalação da placa e aí esse é o rádio aqui é a busca de um megahertz um toque prolongado ele faz busca ele faz busca automática um toque para trás um toque para frente por 3 segundos ou se entrar no menu e em função procurar o bsm dá um toque ele vai fazer busca automática de emissoras colocar de 1 a 6 automática na memória as emissoras mais fortes da região como ele está com uma antena oculta só um pedacinho de cabine de antena aqui ele só vai pegar algumas emissoras locais aqui mesmo o edifício do palácio do planalto projetado pelo arquiteto oscarnima ao todo vinte e três pessoas foram contempladas com o veículo direitos fica comigo se quiser memorizar uma emissora qualquer que não buscou automaticamente por exemplo essa que eu sintonizei agora emissora 87.5 aperto o botão 1 por 3 segundos ele aparece no display 1 então está gravado na memória 1 a emissora que eu solicitei que ficasse ali e assim consecutivamente ainda tem mais 6 emissoras no FM2 6 emissoras no FM3 6 emissoras em AM automáticas ou manuais para colocar na memória e ainda na função rádio além do bsm que é busca automática de emissoras best station memories ele tem um local distante onde pode ser selecionado o nível de recepção que a pessoa quer que ele tenha só pegando as emissoras mais fortes ou as mais fracas de acordo com a intensidade do sinal essas são as funções do rádio 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 os automaticamente na função usb da lendo do Versainde nas emissoras você vai mostrar listas de pastas pode selecionar a pasta tem as músicas entrar dentro da pasta escolher qual música quer tocar apertando novamente o centro do botão e toca a música selecionada apertando o centro do botão ele não tem nenhuma função específica para USB mas depende de desabilitar aqui se por acaso o aparelho não tiver lembro pendrive é bom verificar aqui se não está desabilitado da mesma forma que procura rádios automático manual aqui adianta pastas mas no caso aqui só tem uma pasta com MP3 então ele não sai dessa pasta aqui ele tem um play pause busca de música aleatória ou não e aqui para repetir a mesma pasta ou não sempre a gente tá preso em alguma função por exemplo dentro da função equalizador e eu quero sair eu posso usar essa setinha que é um recuo eu acho que o escape necessário a função que tiver preso e volta para configurações normais esperando uma nova solicitação de função nesse botão aqui que toca a forma de informar no display o que tá tocando ou até mesmo o relógio aqui tem um analisador de espectro também pode ser selecionado nesse botão fica mostrando no display e os gráficos que acompanham a música o formativo da faixa o formativo do arquivo o tempo decorrido da música do pendrive novamente relógio e a grande modificação a entrada auxiliar a entrada auxiliar essa que tem a placa bluetooth já conectada entrando no aplicativo de música eu posso selecionar uma faixa e tocar no smartphone só roda as músicas dá para controlar também a potência do áudio se tiver algum aplicativo de qualização também dá para modificar mas o rádio já tem como mudar suas qualidades a função de áudio ontem feira e frente e traseira dos alto-falantes o balanço direito esquerdo e equalização e o e o e o e o e o e o e a costum que é personalizável só apertar novamente o botão no centro temos 80 hertz que a faixa mais grave e oito quilômetros que a faixa mais aguda apertando novamente o botão é possível selecionar no mais seis por menos seis todas as frequências todas essas modificações vão ficar gravada na custa toda vez que fosse solicitada a equalização custam vai voltar aquela equalização que foi gravada na memória e deixa o botão de atalho de equalização ou pode entrar no menu de áudio e solicitar a função equalização e trocar no botão principal e claro né reforçador de graves médios e agudos baixo médio e alto Best Boost, que dá um ganho maior ainda de graves. Configuração HPF, desligado, 50 de corte, 63, 80, 100 ou 125. Mais 12, menos 12 ou menos 24, menos 12 ou menos 24 de corte, ou desligado novamente. O SLA aumenta ou diminui o som e causa deixar o USB mais alto ou mais baixo perante o rádio, para combinar o volume na troca de função. Então essas são as funções de áudio. SLA, fader, balança, equalização, loudness, configuração High Pass Filter, HPF, que é corte das frequências médio, médio, grave e agudo. Na verdade é corte da frequência subgrave, liberando só graves, médios e agudos. Sistema USB automático ou não. Demonstração, quando ele está desligado das funções, ele fica mostrando no display, a forma de visualização automática para demonstração de lojas, por exemplo. Pode deixar o demo off, sim e é só concordar. Agora o demo está off. Idioma, português, inglês. Ajusto do relógio, hora, minuto. Todos os 24 horas de ajuste do relógio. Cancelar a entrada da série A. On, off. Voltou novamente o USB. Essas são as funções do sistema. Pressionar novamente o CRC, que é o source. Três segundos. Ele desliga e fica mostrando o relógio. Se quiser desligar a exibição do relógio, só apertar o botão display. A função demo, demonstração, já está desligada. Pressionando o botão central por três segundos, ele voltou a mostrar o relógio. Apertando novamente, entrou no menu oculto. Sistema, idioma, ajuste do relógio, traduciliar, USB. Inicial, que é as primeiras funções que são programadas pelo usuário quando ligo o rádio pela primeira vez. Tem o passo da FM, passo da AM. E isso aqui que é muito importante é o modo de saída RCA na traseira. Normalmente, ele vem traseiro subwoofer. Então, na saída RCA só sai graves. Quando falta energia no carro, geralmente ele volta para a função traseiro sub. E aí, o proprietário não escuta mais cornetas, twitter, 69, nada que reproduza agudos e médios. Somente subwoofer na saída RCA. Se o cliente tiver uma caixa trio, a caixa vai tocar só o subwoofer e vai pensar que queimou a corneta do twitter. E aí, na verdade, é só a configuração do rádio. Então, para liberar todo som na saída RCA de graves, médios e agudos, ele tem que estar no modo falante RCA. Não como sub, sim como traseiro, traseiro. Se botar traseiro, subwoofer. O subwoofer, subwoofer, só vai ter graves na saída RCA. Essa é uma posição correta para poder estar saindo grave, médio e agudo. As três frequências e entrar no amplificador e ser amplificado todas as frequências. Ajuste dimmer, manual automático, manual ou sincronizado pelo relógio. Zerar a memória, isso é muito bom quando tem alguma falha no sistema. Apaga a memória. Ele reseta todas as emissoras de rádio e todas as funções pré-gravadas e volta como função original de fábrica. Novamente passa o FM. A forma que ele busca as emissoras no FM. De 10 e 10 ou 100 e 100. Não, no caso aqui 10 e 100 é para M. Aqui é 10, aqui é 50 ou 100. Vai procurar de 50 a 50 MHz ou de 100 e 100 MHz. Aperta o CRC, ele volta a operação normal com as programações que foram feitas. Est давar as personagens que foram feitas. Aperta o CRC, ele volta a operação normal com as pessoas que foram feitas de 1,5 a 100m. De 10, aqui é a 400m. E a 400m de raiva. Q pensou na 100 e 100m. E a 400m de raiva. Aperta para ser de 10 horas. Láquilan a 100m. Aperta o CRC. E a 200m. Aperta o CRC. São Paulo e a 200m. Agosto e a 200m. E a 200m. Tchau. 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 Tchau.